Salve o tricolor paulista, amado poder brasileiro Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro Oh tricolor, tu me tem amado As tuas glórias têm compaçado Oh tricolor, tu me tem amado As tuas glórias têm compaçado São teus dias pra se ver, que te amam pertamente De São Paulo tens o nome, que ostentas dignamente De São Paulo tens o nome, que ostentas dignamente Oh tricolor, tu me tem amado As tuas glórias têm compaçado Oh tricolor, tu me tem amado As tuas glórias têm compaçado As tuas glórias tópontas等 As tuas glórias nem repurst algun As tuas glórias tópontas Obrigado.